Para o Senhor se mudar, meu Pai, eu vim e pedi Hoje é vida, minha casa O Senhor quer te sair Leva-se por mim Eu acabei de curtir Para servir de coberta Aonde eu sei o que eu vi O pobre velho calado Pegou o bom e saiu Seu neto de oito anos Que aquela cena existiu Correu atrás do amor Seu Pai possa fugir Essa metade do coro Chorando ele pediu Seu Pai possa fugir Seu Pai possa fugir Pra não ver o neto chorando Partiu o povo ao meio E pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu Pai foi me perguntando Pra que você tem simbolo Seu Pai possa fugir Diz-se um menino ao mar Um dia eu vou me casar Um dia eu vou me casar Diz-se um menino ao mar Diz-se um menino ao mar Não cria o Pai Aí casa com a xeixeleta lá A xeixeleta fala Manda esse velho fora Esse velho tem que avisar Se não quiser que eu vá O cara pra não perder o mulherão O que que ele faz? Manda Manda o velho Manda o velho botar no povo É isso Eu vou tocar a música do rei agora Se vocês me permitem Eu vou cantar a música do rei Nós temos o rei aqui no estado Vocês sabem disso, né? Rei Roberto Carlos Temos o rei Walter Martú Que já se foi, né? Temos o rei Maurício de Oliveira Também que já se foi E aqui nós estamos Cheio de dinheiro Vou separar Vem pra todos Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantar Mas seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê Nascer essa canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar Pra me tirar A solidão Até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa é a nossa canção Eu vou cantar Eu vou cantar Você partiu Você partiu E me deixou Nunca mais Nunca mais você voltou Pra me tirar Pra me tirar Eu vou cantar Eu vou cantar Essa é a nossa canção Alguém Alguém pode dar um copo de água O meu amigo O meu amigo está ali Olhando eu Eu dar a minha canção A hora que você quiser É só fazer o sinal Que eu deixo Eu deixo a bola Pra você Eu vou cantar Eu vou cantar Quem gostou Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar Eu vou cantar